a galera só foi deixar um pouquinho só amassa mais mole só encostar o que é nessa aqui é galerinha deixando a massinha mais molinha é um pouquinho maior galera se liga nessa são peter se liga eita nossa a nossa a 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 que ela fica é só jogar parece que tem mais ação parece funcionando a gente faz a 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 com um líder 035 essas duas não tem está batendo hoje então não vou colocar líder a 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